Música Olá pessoas, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Thiago Calazans e esse é o Fala Calazans E no vídeo de hoje, pessoas, é, como vocês puderam ver, eu estou indo com vocês fazer compras Eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo e também acho bem legal, também é um assistir esse tipo de vídeo Das pessoas fazendo compra, então espero que vocês gostem Mas antes disso, se você não é sinto nesse canal, já se inscreve, deixa like nesse vídeo E ativa as notificações também pra receber vídeo Aqui rola vídeo toda semana, tem receitinhas, vlogs e muita diversão Então já se inscreve Agora, produção, vamos à vinheta e depois vamos ao vídeo Fala Calazans, toda semana um vídeo novo Estamos na saga das procuras, né, pegando as coisas que a gente precisa Já pegamos água de coco Agora estamos passando na parte de produtos de limpeza, vou mostrar pra vocês Como vocês puderam ver no meu outro vídeo, eu indiquei pra vocês o UAU Os PVCs, louças e utensílios de limão siciliano E a gente vai comprar de novo, porque ele é ótimo Se você não viu meu vídeo, clica aqui no card pra ver Tá bem legal, vocês vão amar E comprem o UAU Não tá me patrocinando não, mas é porque ele é bom mesmo Aí pegamos algumas coisas, também pó, amaciante, detergente, tabão de pedra E também o UAU de limão siciliano que eu falei pra vocês Mostrar uma curiosidade pra vocês que eu descobri agora Olha pra vocês verem que engraçado Esse papel higiênico, ele vem São 12 rolos com... Leve 12 e pague 11 Com 30 metros cada Dá 360 metros de papel higiênico E o valor é 16,80 e 15,90 Agora esse aqui, ele aparenta vir mais, ó Leve 16 e pague 15 Só que as folhas são 20 metros Então dá 320 metros Ou seja, aqui você paga... Leva mais rolos, mas leva menos metros Engraçado, né? O carrinho já ficou um pouco mais cheio Tem macarrão Batata palha Peguei salgadinhos que eu gosto de comer Esses baratinhos mesmo E é isso Compra indo A gente traz bolsa pra gente não levar sacola plástica, né? Então, estamos indo, caminhando Com as nossas compras do mês Estamos agora numa das sessões que eu mais gosto As sessões de platicínios, iogurtes Eu ia pegar meus iogurtes naturais E vou mostrar pra vocês Normalmente nós pegamos o Porto Alegre Hoje não tinha, então a gente pegou o Itambé Milk Também é muito bom Ele é um iogurtes natural Ele é feito somente com leite e fermento Ele é bem mais... Mais levinho, sabe? Pra comer com frutas Com granola É uma delícia Fica a dica aí, ó E o carrinho só tá subindo, ó Pegamos também iacute Cuscuz que não vivemos sem, né? E coisas... Café, canela, pasta de dente Peguei também desodorante que tô precisando E essa água de coco aqui, deixa eu mostrar pra vocês Ela é muito boa Eu descobri na Araújo Uma pequenininha, né? A gente descobriu também agora que vende ela grande Ela é da Coco Quadrado É muito boa Tem uma de melancia que é maravilhosa Agora estamos na parte das verduras Pegando tomates, cebolas A feira normal, né? Do dono de casa Estamos finalizando a nossa compra Já compramos muitas coisas Agora vamos para a hora melhor nem pagar Só que não, né? Se tivesse um cartão em finance, né? Apesar de vamos gastar mais dinheiro Esse foi o final do carrinho Olha como que tá cheio Muitas coisas Oi, pessoas Já saímos do supermercado É a compra Vocês querem saber o valor que deu? Cheguei em casa e mostro pra vocês Vocês gostam de saber disso também, né? Mas a gente não pegou muita coisa não, hein? Deu esse valor todo Mas é a vida, né? Já estamos indo embora Agora vamos chegar em casa Guardar as coisas Encher as latas, né? E eu mostro pra vocês o valor dessa compra Até mais, então Oi, pessoal Já estamos em casa Foi um curso pra subir as escadas com essas compras, viu? Muitas sacolas Mas... Ai, eu não ia voltar lá embaixo, não Então eu trouxe tudo de uma vez Doendo os braços Mas consegui Agora vamos desempacotar as coisas Guardar na geladeira As frutas Se tiver que lavar, tem que lavar Guardar as coisas, né? Dar uma organizada E é isso Deixa eu mostrar pra vocês o valor dessa compra Não se assustem, hein? Pessoas, nossa compra ficou em 473,20 reais É muita coisa, hein? Mas se for olhar Não é tanto assim não Porque é pra duas pessoas, hein? Imagina Casa de uma pessoa que gasta isso aqui tudo É muita coisa Mas esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostam de vlogs assim Fazendo compras Comenta aí, deixa nos comentários Que mês que vem eu faço novamente Se você não é inscrito nesse canal Se inscreve também Deixa o gostei Saiba que vocês são muito importantes pra mim E deixando seu like Esse vídeo chega em mais pessoas E mais pessoas chegando aqui A gente consegue fazer conteúdos mais legais pra vocês Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado E até mais Tchau! Agora deixa eu desempacotar essas coisas Guardar tudo e comer Que eu estou com fome Tchau!